Roger Gracie fala sobre sua luta contra a bochecha, onde foi uma sequência de erros do bochecha. Então, fique com o amigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Saiu um vídeo do canal do Roger Gracie falando sobre confiança, um pouco do seu treinamento, como estava seu mindset para a luta contra a bochecha. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar no final como sugestão para você. Porque o Lex perguntou para ele sobre sua luta contra a bochecha no Gracie Pro em 2017, confirmando então que o Roger estava confiante, não tinha medo para essa luta, e perguntou se tinha um pouco de ego lá também. E o Roger respondeu que sim, não vai dizer que não tinha medo, existia preocupações. Ele até diria que essa luta foi uma das lutas que ele ficou mais nervoso em lutar. Porque ele sabia o que o resultado iria significar, estava em jogo todo o seu legado. Porque se ele perdesse essa luta, ele seria para sempre o número 2. E assim, o bochecha é uma ótima pessoa, um ótimo competidor, tem um Jiu-Jitsu muito bom, mas o Roger sabia que ele era melhor que o bochecha. Ele disse que o bochecha é um excelente competidor, muito duro, muito bom. Ele provavelmente é o melhor competidor de Jiu-Jitsu, ele ganhou 13 mundiais enquanto o Roger 10. Então como competidor, o bochecha tem mais títulos que o Roger. Mas em termos de análise de jogo, ele se considera tecnicamente melhor que o bochecha. Então sabendo disso, de tudo o que ele construiu, de todo o seu legado, se ele perdesse essa luta, ele seria para sempre o número 2. E assim que chamaram o seu nome, ele sentia a adrenalina batendo no seu corpo, ele até batia nas suas pernas pra mandar essa adrenalina pra fora. Porque a luta foi na sua cidade natal, Rio de Janeiro, toda a torcida gritando, sua família estava lá, ele estava representando o nome da Grace. Então foi muita pressão, ele disse que não preveu como seria a luta, porque isso é imprevisível. Ele nunca tenta definir uma estratégia para nenhuma luta. Tá, pra essa luta contra o bochecha, ele definiu uma estratégia, mas foi a única luta que ele fez isso. Eram 15 minutos de luta, então ele disse que nos primeiros 5 minutos, ele iria trabalhar defesa. Porque o bochecha era forte, jovem, ele não queria trabalhar no jogo dele, sabia que o bochecha viria muito rápido, agressivo. Então na sua estratégia, nos primeiros 5 minutos, iria trabalhar defesa, não iria atacar, não iria acompanhar o ritmo do bochecha. Então ele já esperava que provavelmente iria começar perdendo a luta. Porque se você vem dessa forma, tem um alto risco de tomar uma queda, de alguma coisa acontecer, mas ele iria seguir esse plano, porque ainda teria 10 minutos de luta. E 10 minutos é muito tempo. Aí então, ele iria tentar puxar para a guarda, ou quedar, mas isso foi bem longe do que aconteceu na luta. O Lex perguntou se essa estratégia era pelo fato do Roger ficar confortável, tanto estando por cima, quanto por baixo. E o Roger disse que sim, mas ele prefere ficar por cima, porque quem está por cima, dita o ritmo da luta, já que ele está por cima de você. Porque ele pode implantar o seu próprio ritmo, e estando por baixo, o de cima pode te deixar mais lento. Então, ele queria ficar por cima nessa luta contra o bochecha. Só que para isso, ele teria que quedar nos primeiros 5 minutos, e iria gastar muita energia, já que o bochecha era jovem, muito forte. Então, ele foi, puxou para a guarda. O Lex perguntou se o bochecha também estava nervoso para essa luta, já que eles são amigos e devem conversar. O Roger disse que eles são amigos, sim, mas eles nunca conversaram sobre essa luta. E ele disse também que estudou o jogo do bochecha. É baseado em queda, ataque nas pernas, single e double leg. Esse é muito a base do seu jogo em pé. E por isso, ele jogava mais afastado, porque sabia que o bochecha queria suas pernas. Todas as suas pegadas nos primeiros 5 minutos eram para tentar neutralizar os ataques do bochecha. O bochecha queria sua perna esquerda. Se você olhar para essa tentativa de queda do bochecha, por um momento tem uma pausa, onde o Roger fica na frente dele. Ele disse que fez isso de propósito, tipo, para mostrar que o bochecha tentou e o Roger está, você falhou, eu estou aqui. Então, ele pôde sentir a frustração do bochecha de não conseguir quedá-lo. Foi tipo uma batalha psicológica. Você pode ver o Roger vindo reto para o meio do tatame e o bochecha circulando. O Roger vem bem devagar, se recuperando. E o bochecha fez muito esforço para quedá-lo. Então, ele precisava se recuperar. Enquanto isso, as pessoas estão no meio esperando por você. E a partir daí, o bochecha ainda continua tentando quedá-lo de novo, e de novo, e de novo. E isso, ele acha que o frustrou muito na luta. De repente, ele sentiu o bochecha desacelerando na luta, porque viu que não estava chegando a lugar nenhum. Então, quando ele sentiu que o bochecha estava mentalmente preocupado, foi aí que o Roger puxou para a guarda. Mas ele sabia que o bochecha iria colocar o joelho dentro, porque faz parte da sua defesa fazer isso. Mas o Roger disse que gosta disso, que gosta quando as pessoas colocam o joelho entre suas pernas. Ele vai fechar a guarda mesmo com a perna do bochecha dentro, e o Roger estava segurando seu braço. E é por isso que o bochecha caiu, e não tinha mão para apoiar. E o Roger gosta dessa posição, porque ele raspa muita gente quando coloca um joelho dentro da sua guarda. Como o bochecha sabia que o Roger raspava muita gente nisso, ele já caiu se inclinando para a esquerda. Que é a direita do Roger. Então, você vê o Roger empurrando ele para a esquerda, e o bochecha inclinando para a direita. O bochecha está preso ali nesse momento, ele está com muito medo do ataque do Roger. E na verdade, ele deveria se inclinar para cima do Roger, para passar sua guarda. Mas não, e foi aí que ele viu que o bochecha estava com medo, porque ele estava 100% se defendendo. Só que nesse momento, ele sabia que o bochecha queria o seu pé, queria fazer um ataque dali. Porque na última luta entre eles, o bochecha fez exatamente isso. Só que da outra vez, o Roger não estava segurando o seu braço. Mas dessa vez, ele estava sim. Então, o bochecha não tinha braço para poder apoiar para se levantar. O bochecha então rola, tentando tirar o equilíbrio do Roger. Só que nesse momento, o Roger troca as pegadas e livra o seu braço esquerdo. Tinha chance do bochecha raspar ele na situação? Tinha. Mas como ele trocou as pegadas, ele a apoiou no chão. E agora, o bochecha está em pânico, porque ele fez um movimento que o deixou totalmente exposto. E agora, o Roger está segurando o seu braço, que evita que ele defenda a entrada do seu gancho. Na época, o bochecha estava com 245 libras, mais ou menos 112 quilos. Enquanto o Roger, menos de 220 libras, uns 100 quilos. O Roger disse que a defesa do bochecha é boa, mas não é excelente. Ele não é conhecido por ser um cara que tem uma defesa espetacular. Por quê? Em treino, pessoas grandes costumam sair dessas situações por conta do tamanho. Você balança e acaba escapando. Na primeira luta entre eles, o Roger disse que estava nos 100 quilos e o bochecha explodindo para sair dali. Ele já viu o bochecha fazendo isso em outras lutas. Não é o jeito mais técnico de sair. É tipo, vou balançar e você vai sair daqui. E o bochecha acaba conseguindo por conta do seu tamanho. E ele tentou a mesma coisa nessa segunda luta entre eles. Tentar se levantar enquanto o Roger estava nas suas costas. Só que ele se abriu completamente para a entrada dos ganchos. Ele levanta a cabeça e tenta subir. Não foi o Roger que trouxe ele para cima. Foi o bochecha que tentou se levantar. O Roger disse que está atacando o seu pescoço e o bochecha está preocupado com os ganchos. E isso é um erro fatal. A defesa sempre vem em primeiro lugar. A saída em segundo. O bochecha está mais preocupado com os pontos do que com o seu pescoço. Cara, foi uma sequência de erros. O bochecha ficou frustrado porque não conseguiu quedar o Roger. Quando o Roger puxou para a guarda, o bochecha ficou frustrado pela luta estar indo para um rumo que ele não queria. Porque ele é muito bom em queda. E ficou tentando por várias vezes durante cinco minutos. E o Roger puxou para a guarda do jeito que ele queria, segurando os dois braços do bochecha. E o bochecha não estava nem um pouco confortável com aquilo. Ficou em uma posição que ele não queria ficar. Ficou se inclinando, se defendendo. Não tentou passar a guarda. Não tentou ir para cima. Tentou pegar o pé. Mas o braço estava preso. Então isso não chegou a lugar nenhum. E quando o Roger raspou, aí que colapsou tudo. O bochecha tentou rolar. E não chegou a lugar nenhum. O primeiro movimento que ele tenta escapar, o Roger pega suas costas. Nenhuma defesa para não deixar os ganchos entrarem. Na verdade, ele tentou se levantar e se abriu todo para que isso acontecesse. E o Roger só ataca a finalização depois que o seu oponente está totalmente controlado. Aí então ele larga as pegadas que está fazendo no bochecha e vai para o pescoço. Ele só teve que se ajustar para a lapela ficar no pescoço do bochecha. Porque se ficar no seu queixo, só dá pressão. Não vai acontecer nada dali. Não vai apagar, não vai quebrar. Pode cortar a boca, pode te machucar, pode doer. Mas não vai levar a nada. Porque você não vai apagar, você não vai quebrar tua cara. É apenas uma pressão. E é por isso que ele só dá o checkmate depois que a lapela está no pescoço. Só depois que ele cavou e jogou lá para trás que ele então finaliza o bochecha. E assim vem a sensação de alívio, de vitória. Você se sente muito bem. Galera, lembrando que isso tudo foram palavras do Roger Gracie. E Roger, por favor, continue fazendo isso. É muito massa ver as suas análises sobre lotas. E confesso que essa parte da conversa foi uma das minhas preferidas nesse bate-papo entre o Roger Gracie e o Lex Friedman. Mas tem muito mais coisas ainda que eles conversaram e eu vou continuar trazendo isso para vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder. Agora me conta aqui. O que você achou da performance do bochecha, do Roger Gracie? E depois de ter visto essa análise do Roger sobre essa luta, o que você viu sobre ela? Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separar esses dois videozinhos aqui para você. Tudo relacionado a outras partes do bate-papo que o Roger Gracie fez com o Lex Friedman. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.